É um assunto delicado que eu vou falar com vocês, com o maior respeito que eu tô falando. Mas assim, a questão às vezes, eu sei de algumas entrevistas que você tá aqui, tá na sua casa, à vontade, você usa e tal. Se a pessoa não se incomoda e não tem um policial, ninguém tem obrigação de nada. Respeito, entendo, sou um cara democratizado e cabeça aberta, o ponto de não ser hipócrita. Mas assim, o maior medo que eu ia te falar isso, eu tenho muito medo de falar isso. Eu penso um pouco, você é um cara cabeça feita, um cara forte, um cara independente, intelectualmente... Não, você é um cara bem formado intelectualmente. Mas os cabeça fraca, eu acho que você tinha que dar um toque e falar assim, galera, isso aqui é meu individual, já tem idade pra isso, eu já tô lá em cima e tal. Porque senão o cara fala, eu quero ser o monarque. Só que é uma anta desse aí da corote e ele já não vai chegar em lugar nenhum, ele não vai ver que você primeiro venceu, primeiro terminou, foi... Não, eu só fui fumar os 24 anos só. Isso, eu ia te pedir essa mensagem. Sim. Assim, se mesmo... Claro, eu falo, a maconha é uma droga, entendeu? Ela é uma parada que tem consequências no seu organismo se você consome ela. E já tem vários estudos que comprovam que antes dos 25 anos, se você usa a maconha, ele tem um poder desacelerante na formação do seu cérebro muito forte. Caráter, e é na fase de formação de caráter e personalidade. Sim, na fase onde o menino tem que ser mais ativo. E a maconha te deixa um pouco lombrado mesmo, te deixa... Depende, tem a índica e tem a sativa, né? A sativa te deixa um pouquinho mais alerta, que é a que eu gosto de usar. Mas mesmo ela, ela te deixa... Pô, você fica lento, você esquece das coisas. Sua memória com o tempo, ela vai deteriorando mesmo, tá ligado? Você antes tinha uma agilidade... Eu antes tinha uma agilidade mental, hoje eu não tenho essa agilidade mental, entendeu? É uma coisa que acontece mesmo com o uso... A verdade é que a gente é uma propaganda anti-canábica. Tipo, ninguém quer ser o monarque. É, então, é isso aí. Mas assim, é verdade, né? Ninguém quer ser o malucão. Todo mundo me chama de burro, de lerdo, de... Nem um pouco. Burro sou eu. Não, mas tipo, a minha... Eu não fico... Eu tento, pelo menos, não glamorizar esse negócio da maconha, entendeu? Eu uso ele ao vivo porque eu acho que tem que... Eu acho que é importante as pessoas verem o que é um usuário de maconha que não é aquele cara... Preciso de um esquerdo. Aquele cara fodidão, tá ligado? Não é aquele cara com mente fraca. Eu acho legal mostrar pra galera que é possível você consumir maconha e não acabar com a tua vida, tá ligado? É, mas o consumidor de maconha bem-sucedido no Brasil, ele não quer mostrar isso porque ele vai ser vítima do preconceito social. Exatamente. Então, o consumidor bem-sucedido que usa título recreativo no lugar do álcool, ele não quer aparecer. Ficou chique, hein? Pô, deve ter uma delícia sair pra aqui. Geladinha. Eu tô procurando água. Quantas calorias tem nessa porra, hein? É, cerveja é pouquinho, pô. Mas não vai matar. Aí o Cariano chega aqui, abre a porta. É que porra é essa que tá acontecendo aqui? Não, o Cariano, o Cariano não. Sem alfa, sem alfa. Porque depois eles descontam no treino. O Júlio me pega lá, o balestrino, os caras falam é agachamento, é leg press. Eu vi que tu bebeu lá no flow, safado. Agora vamos. E assim, polícia, foda, não, passo, pera, vai afinar pros caras. Tu vai indo, né? Eles botam a pilha. Aquela piada, né? Como é que faz pra saber quantas polícias cabem dentro de um Fusca, né? Como é que faz pra enfiar 15 polícias num Fusca? Fala pra eles que não cabem. Fala, não cabem vocês 15 aí. Maneiro. Se for 15 do tamanho da cunha, não cabem, não. Fala pros caras que não cabem. Dá um jeito, cara. Entendeu? Então é essa pegada aí. Aquele lance que eu tava falando antes do carro, lá no Rio, pelo menos, a gente tinha, assim, pelo menos ali na minha área, a gente sabia que era mais perigoso. E aí eu não sei, assim, é mais uma curiosidade isso. A gente sabia que era mais perigoso tu andar com um Fox do que com um Fusion ou com uma BMW. caralho. Porque o Fox é popular e vende pra caralho as peças. É isso mesmo? E o cara que tem o Mercedes não compra no mercado paralelo. Ele vai comprar no original. Voltamos pra receptação e oferta e demanda. Oferta e demanda. Então isso não é história e é pra boi dormir. É real. Cara, essa estatística que você deu dele, essa informação, esse fato que você mostrou aqui deles terem diminuído a pena da receptação, eu não sabia disso. É absurdo mesmo. Não diminuíram a pena, aumentaram os benefícios. Então, assim, ó. Os crimes que tinham pena máxima até dois anos tinham X benefícios. Ampliaram isso pra até quatro anos. E aí, benefícios tipo, olha, cadeia só em último caso, entendeu? Uma série de outras alternativas pra evitar a pena privativa de liberdade. mas com a finalidade de não ter mais vaga. E sem tirar os doentes de saúde pública pra abrir a porra da vaga. É, tentaram fazer um negócio fácil. Que é uma política que é fácil de fazer. Porque quem que vai ficar puto com o político? Logo, incentivaram o furto e o roubo. Porque se a receptação não dá mais nada, pode roubar e furtar à vontade. Então esses caras, eles não percebem... É absurdo isso. Exato. Então, aí você faz um tipo de política dessa daí e o problema vem em cascata depois. Mas aqueles caras não são especialistas em segurança. Eles não são especialistas em nada. Eles não sabem nada. O cara que faz isso, ele acha que todo mundo é um coitado porque o Estado tinha que ter cuidado. O Estado tinha que ter feito o parto. Aí depois o Estado tinha que ter comprado o primeiro enxoval. O Estado tinha que batizar. Depois o Estado tem que levar pra escola. Trazer. Meu. E se o Estado não fez tudo isso, falhou a qualquer momento, ele pode fazer tudo de errado porque ele é uma vítima do Estado porque ele foi abandonado. É uma difusão da responsabilidade individual infinita. É safadeza, né? Eu acho que é sem vergonha e se impura, né? Porque quem quer fazer o certo... Pô, tu não correu atrás pra caralho? Sem mimimi, é que eu sou pretinho, que é mais difícil. Você vai ficar pagando um sapo de preto, coitadinho, no meio da treta? Vai estudar, negão. Estuda. Fala, ah, eu quero cota. Que porra de cota. Não tem tempo de cota. Ou passa, ou passa. Agora eu vejo as cotas. Eu falo, caralho, também quero essa porra aí. Eu digo, cota mais fácil, mais fácil, mais tranquilo. Não, não tem cota não, cara. A cota, a cota é teu trabalho. A cota é cinco da manhã, acordar pra estudar. Essa é a cota. A cota da raça. Mas eles... Eu não quero ouvir isso, né, mano? Eles querem que a solução venha de fora sempre. A solução sempre vem de fora. Nunca vem de dentro da gente. Mas eu não posso descriminalizar pra resolver. Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que é o pensamento deles. O pensamento dos caras. Eu nunca vi, eu não sei em que momento da história da humanidade, da história do mundo, sabe? Pega X anos aí, que o Estado era essa mãezona aí, cara. O pai Estado. O grande pai. A grande mãe Estado é um fenômeno de menos de 200 anos, em 2000 depois de Cristo. E a verdade é que um país do tamanho do Brasil, com todas as diferenças, todas as desigualdades, mas, assim, se você sair do Rio Grande do Sul e for pra Recife, a língua é diferente. Os caras já falam de um jeito completamente diferente. É o mesmo país e, teoricamente, é a mesma língua. Então, assim, um Estado que seja... Um Estado provedor que seja eficiente num país do tamanho do Brasil é muito mais difícil do que um Estado provedor pra uma população... Do tamanho do Uruguai? É. Não é? Mônaco. É. Mônaco. Suíça. Dinamarca. Finlândia. Tudo pequenininho, né? Noruega. Vamos quebrar o Brasil, então? Ó, a Noruega chegou num nível de estar alugando cadeia. Porque eles construíram cadeia, todo mundo saiu, tem preso, tem cadeia sobrando, eles estão fazendo terceirizados de cadeia. Tá vindo preso de outro país pra usar a cadeia de lá que tá sobrando cadeia. Porra, da hora. Imagina, você vai preso aqui, vai pra Suíça, lá na cadeia, maravilha. Porque tem vaga sobrando, porque a lei é comprida, porque o negócio funciona, porque as pessoas têm a consciência da sua parcela pra sociedade, da sua parcela individual. É. Mas tem muito esse caso do país muito grande, ser muito difícil de organizar, né? O país, o Brasil, ele parece ser de propósito, feito uma organização meio sem perna em cabeça, pra todo mundo ficar confuso, e ninguém poder realmente fazer nada, nenhuma mudança. O uso discordar com a devida vênia. O Canadá é gigantesco e é maior que a gente, é todo organizado. A Austrália continental é toda organizada. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes, a gente tem 220, eles são organizados. A Rússia, ela é meio zoada, meio mafiosa, meio delicada, tem umas coisas penumbra, mas o bagulho funciona, vai pagar um sapo lá na Rússia, que fica ruim em dois segundos lá com o Putin. E são todos países continentais. O país continental, que é meio bagunçadinho, sem pouca coisa, né? É o nosso, velho. Os outros funcionam. Mas lá nos Estados Unidos, os Estados têm liberdade, por exemplo. O Estado, ele pode ter a pena de morte, quanto o outro Estado não tem. Ele pode legalizar a maconha, quanto o outro não. Lá eles têm uma, apesar de ser um grupo grande, eles têm uma divisão bem maior de poderes dentro do Estado. Eles são uma federação, uma federação mais real, uma federação. É uma federação meio. É isso. São entes autônomos ligados numa confederação chamada tudo, entendeu? Então, existe uma autonomia estatal. A nossa Constituição, nós somos uma federação, só que a divisão de competências, de orçamento e de poderes, a união da nossa Constituição, ela fica com uma centralização e os Estados com poderes vazios. Quer ver? Vocês são caras de pessoas intelectuais. Eu vou foder com vocês agora. O que a gente tem que cobrar do governador? E o que a gente tem que cobrar do prefeito? A gente sabe xingar os prefeitos e o Bolsonaro. Você bate no presidente da República e bate muito no prefeito, porque você está muito próximo na cidade, vereador e prefeito. O que você cobra do governador do Estado e de um deputado estadual? Vocês dois. Pessoas de alto nível. O que você cobra, Igor? Do governo do Estado... Qual é a responsabilidade do Estado? Eu penso na minha segurança. Segurança e Estado, show. Caralho, moleque. Nota 10, velho. Bonita, hein? É bandido mesmo, né? Tá sabendo? Terrível, cara. Enrolando, caralho. Vai aí. Bom, o ensino médio também é competência do governador. Então, se você... Assim, até você terminar o ensino básico, isso daí é uma competência da prefeitura. E aquela... Assim, tem lugares que são... Eu não sei se aqui em São Paulo é armado, mas tem a guarda municipal também, que é os caras que ficam cuidando de contravenção. Guarda municipal é município. Então, prefeito. Prefeito, beleza. Desculpa. E o governador? O governador tem que cuidar das políticas gerais do Estado em questão de... De grana, verba. De direcionar verbo, caralho. E segurança do Estado, polícia militar, polícia... Segurança, voltamos na segurança. Você conseguiu bater na segurança. Você não conseguiu delinear pra mim a competência do governador no SUS. Não sei. Eu também não. Mas não tenho, acho. Eu também tenho. O SUS é dividido município, estado e federação. Entendeu? Creches, ensino, ensino. O que é Estado e o que é município no ensino? Qual que é a divisão? Bom, no Estado, o Estado cuida do ensino médio. Médio. E talvez o ensino técnico médio também. E aí o fundamental... O fundamental é o município. Mas assim, é você, velho. Tá entendendo? Você é um dos caras mais famosos do podcast Mais Fala do Brasil. E a população? E o brasileiro? Porque a gente não é do Brasil. É verdade. Nós somos brasileiros privilegiados. Eu concordo com o tipo pra caralho. Cara, será que o brasileiro sabe quem que é o Estado e quem que é o município? A divisão? Será que o nosso brasileiro tem cidadania pra saber como cobrar? É o que eu te falo, cara. E aí onde é que a gente volta? Na educação. Na educação. Que os caras não fazem aquele acordo de 50 anos. Tipo assim, vale roubar em tudo. Bem grosseiro, gente. Grosseiro. É, não é pra roubar. Não é pra roubar. Se for roubar, tem educação no médico. Isso. Vamos continuar tudo avacalhado, mas vamos decretar trégua só com uma pasta.